Do trajado vem cheiroso, pode vir nevita Pode vir jogando o rebolando Essa rapida Joga pros faixas pretas Joga pros faixas pretas Pode vir jogando o rebolando Vej nevita Pode vir jogando o rebolando Vej nevita Olha só menina, eu tô te avisando Olha só menina, eu tô te avisando Vem jogando, rebolando, desse jeito eu tô gostando Vem jogando, rebolando, desse jeito eu tô gostando Joga, 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 joga Vem jogando, rebolando, vem de feta Joga, 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 joga